Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria ensinar para vocês como exportar a tabela de imóveis do mobiliário em formato Excel. Então aqui, como o nosso exemplo, eu tenho um escritório, e aqui eu tenho alguns móveis, como cadeira, TV, lixeira, telefone, plotter, e com as colunas de largura, profundidade, altura, são as dimensões. Então eu vou fazer o que? Eu posso pegar isso aqui, clicar com o botão direito, e eu vou ter essa opção aqui, exportar em formato CSV, ou vir aqui em mobília, exportar em formato CSV. Você vem aqui, pede para salvar. Então eu vou salvar aqui na... já tinha salvo aqui como teste. Eu vou salvar como escritório, vou salvar, vou pedir para substituir, beleza. Aí, ó, você vai vir o que? Você vai abrir o arquivo, ele já abre automaticamente no Excel, tá? Ó, ele vai abrir aqui, ó, olha só, ele vai abrir aqui o nome do móvel, a largura, a profundidade e a altura, certo? Que está separado por vírgula, tá certo? Aqui, ó, está separado por vírgula. Para você separar certinho, você tem que fazer da seguinte forma, você tem que importar o dado. Eu vou clicar como novo, e aqui, ó, você vai vir aqui e inserir, tá? E aqui tem a opção de... não, desculpa, dados. Aí você vem aqui, ó, obter dados externos. Então, você vai vir aqui, obter dados externos, de texto. Tá? Vem aqui, ó, área de trabalho. E aí você vem aqui no Excel. Abre o escritório, tá? Aí aqui, ó, é simples. Você tem que verificar como que está separado os caracteres. No caso, está separado por vírgula, tá? Então, delimitado, dá um avançar, certo? Você vai colocar como vírgula, é, tabulação, ó. Tá vendo que ele fica bonitinho? Tabulação, dá um avançar e um concluir. Dá um ok, e olha só, ele vai separar por colunas certinho, tá? Esse true aqui, quer dizer se o móvel está habilitado invisível ou não. Se tiver true, é que ele está visível. Se tiver falso, é que ele está escondido, ele está congelado, tá? Então, é isso. Isso daqui serve para você fazer uma tabela para enviar para o cliente, ou quiser colocar como anexo no relatório, enfim, tá certo? Então, é isso. Bons estudos e até a próxima.